Júvenal ou Repórter. Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade. Comforto pra você, satisfação pra nós. As quadrilhas especializadas em assaltos a bancos no Piauí continuam agindo. A última ação de uma das quadrilhas foi ao Banco do Brasil do município de Cristino Castro, no extremo sul do Piauí. A 595 quilômetros. Nós vamos conversar com o Coronel Paulo de Tarso, que é o comandante do policiamento do interior. Como foi essa ação, Coronel? Aproximadamente duas horas da manhã, cinco elementos chegaram em Cristino Castro, adentraram ao banco, renderam o vigilante. Lá fizeram as instalações dos explosivos e obtiveram o êxito na explosão de um dos cofres. Porém, informações preliminares do gerente, nenhum valor existiu naquele cofre. Eles iriam fazer o segundo cofre, mas tendo em vista que nós estamos lá com o batalhão de operações, o BOPE, instalado naquela região nesse período de pagamento, houve um deslocamento rápido e eles tiveram que sair. E na saída eles levaram o vigilante como refém, abandonando logo em seguida na saída da cidade. E lá onde eles soltaram pregos, ponta de prego em forma de ninja, que algumas viaturas nossas que saíram em perseguição furaram o pneu. Mesmo assim, nós estamos com todo o efetivo daquela região, diligenciando, colhendo informações, detalhes, para que nós possamos identificar esta quadrilha, principalmente que deve ter apoio de alguém da região. Nós estamos de posse das imagens, essas imagens estão sendo passadas para a greca, que é a polícia judiciária responsável para a investigação, no caso, desses bandos que são organizados. E a partir dali eles irão fazer análise, identificar e fazer as perícias necessárias. Nós estamos trabalhando para evitar, mas às vezes ocorre fato dessa natureza. Então, poderá haver o confronto. Por isso, nós estamos deslocando o batalhão de operações especiais para essas regiões do interior do estado. Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós